Eu te quero a todos que eu te amo, diz que vão poder falar comigo Amor sem beijinhos, sem cordinhos, só eu, assim sem você Ah, meu Deus! E agora sem você, tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ver nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço, volta no meu coração Eu não resisto tanto de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te perder, mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Nem eu sem chupeta, nem eu sem juventa, sou eu, assim sem você Carro sem estrada, deixo sem boiabada, sou eu, assim sem você Por quê que eu tenho que ser assim? Filho, não é isso que você queria dar de verdade? Eu te quero a todos que eu te amo, diz que vão poder falar comigo Por quê? Por quê? Por quê?